Tudo começou quando eu decidi realizar o meu sonho de ser uma cirurgiã dentista renomada. Adaptei a minha rotina. Pela manhã, organizo o dia dos meus filhos, da Sara que tem um ano, do Henrico que tem cinco anos e do Álvaro que tem oito anos. Alguns dias são mais cansativos do que outros. Sempre que me separo das crianças, é o mesmo sentimento de querer estar perto delas. Além de mãe, sou esposa, sou filha, sou dona de casa, trabalho e estudo odontologia na Faculdade Soberana daqui de Arapiraca. Antes mesmo da soberana chegar aqui em Arapiraca, eu já buscava informações, pois eu já conhecia através da faculdade, da matriz que fica em Petrolina. Eu já buscava realizar a minha transferência, pois eu já estudava em outra instituição. Aqui na Faculdade Soberana, eu me sinto acolhida. Eu tenho acesso aos melhores professores da região e também estou ansiosa para entrar na clínica odontológica, que será no meu quinto período. As aulas são maravilhosas. Eu tenho acesso a um laboratório perfeito. A biblioteca é completa. Eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha vindo para a soberana. Então faça como eu. Seja melhor, seja soberana. Eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha.